Essas transições, todas elas aconteceram por questões muito de vida. Se eu for lá para trás, o projeto Retrovisor, que gerou o álbum Leve Suas Pedras, que depois também chegou no ar, ali foi uma inquietação. Não apenas minha, mas de Cristal, de Angela Castro, de Simona Thalma, de Luiz Gadelha, em relação à música autoral, que naquela época estava tudo muito quieto. As pessoas não se interessavam muito pela música que era feita aqui. A gente queria fazer esse movimento para chacoalhar a cidade. Acho que a gente conseguiu, até uma certa medida a gente conseguiu. E aí os trabalhos que vieram decorrentes desse movimento, de todo mundo, acho que foi muito também, teve um pouco do que a gente ganhou juntos nesse grupo. Aí nessa transição para o samba, era uma homenagem que eu queria fazer à Clara Nunes, que eu ouvia na minha infância, através da minha mãe, então é uma coisa muito afetiva. E não era um interesse meu, assim, cair de cabeça no samba. Eu queria fazer essa homenagem, pronto. O show em homenagem à Clara Nunes, que daqui a pouco, quando eu fui conhecendo as pessoas e o público foi chegando junto nos shows, o pessoal da Velha Guarda daqui de Natal, das escolas de samba, foram comparecendo e foram, sabe, uma coisa muito emocionante, assim, muito forte, sabe? E eu acho que tudo isso contribuiu para a continuidade desse trabalho, que virou disco, né? Eu cheguei aí na terra de Clara, ainda falei com a irmã dela, a Dindinha, a dona Mariquita, que me deu autorização para fazer esse trabalho. Então, lá eu encontrei a Velha Guarda da Portela e eu já convidei para participar desse disco, né? Lá foi onde eu tive acesso ao Maestro Rio do Hora. Então, as coisas vão acontecendo e vão tomando uma dimensão emocional, eu diria, acima de tudo. E eu não posso rejeitar, sabe, essas coisas que vêm com tanta força, me trazendo tanta felicidade. E eu acho que trazendo felicidade também para quem está ouvindo, quem está presenciando, né? E é assim, minha vida é assim, eu vou me deixando levar, né? E tem sido muito bom, assim, esse meu contato com o samba é muito maravilhoso, eu sou de um respeito profundo, né? Por todos os nossos mestres, as mestras. Estou aí para aprender muito e para também me colocar à disposição para energizar a cena do samba potiguar. Tchau. 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 Tchau.